Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo do preparativo do aniversário dos meninos para vocês. Eu dei uma organizadinha assim, mas ó, a baguncinha ali, para filmar a gente dá uma tapeada, a gente dá uma maquiada para a gente conseguir filmar e mostrar tudo para vocês, porque aqui está um caos, gente, é caixa para tudo quanto é lado, é florzinha, é cola, está uma zona, mas eu vou conseguir me organizar para a gente conseguir finalizar os preparativos dos aniversários dos meninos. E hoje eu vim mostrar para vocês a sacolinha e vou montar aqui com vocês o passo a passo. Eu achei que ficou muito fofo, a minha irmã ia fazer de tecido, mas eu falei, ah, eu queria fazer de papel, queria algo de papel que fosse fácil que eu pudesse ensinar para as meninas e encontrei algo que eu gostasse e que eu pudesse vir compartilhar com vocês. Então assim ficou a sacolinha do aniversário circo dos meninos. Poucas coisas vão ser de palhaço no aniversário dos meninos. Eu não quis fazer festa de palhaço, eu quis fazer festa circo com mágico, com alguns bichinhos, apesar de hoje o circo não ter mais, né, os bichinhos. E pouca coisa que lembre palhaço, tá? Então a minha irmã vai fazer alguns bichinhos em feltro, alguns bonequinhos em feltro e desses bonecos sim vão ter palhaço, tá? E o enfeite de mesa também vai ser um palhaço, então esses vão ser palhaço, o resto vai muito pouco, vai ser mais mágico, bailarina, boneco de perna de pau, essas coisas assim, entendeu? Outra parte, mas voltada para outra parte do circo. Então a sacolinha, ela imita a roupinha de um palhaço, né? Eu acho que é bem tradicional, muitas pessoas fazem, mas aqui o que eu fiz? Eu utilizei uma sacola pronta, tá? Eu não fiz porque esse tamanho de sacola a gente gastaria bastante material na silhuete para conseguir fazer e eu pago um real nessa sacolinha, então vale muito a pena. E utilizei aqui, então, papel para fazer o botão, aqui fita de gorgurão para fazer o detalhe e papel e uma perolazinha para fazer a florzinha e eu achei que ficou super mimoso e queria, então, compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá para o passo a passo? Ah, antes de começar esse passo a passo, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo e deixar um comentário para mim dizendo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, porque a sua ajuda e a sua inscrição no canal me motiva e acrescenta muito para que eu continue produzindo conteúdo para vocês. Então vamos lá? Para fazer esse trabalho nós vamos precisar de uma sacolinha, que no caso eu estou usando essa que tem 16 10 cm de largura por 22 de altura, papel colorido que você encontra na minha papelaria online, então eu vou utilizar o vermelho e o amarelo, os que você pode utilizar botões de verdade ou botões recortados, né? Que no caso, igual esse, são impressos e recortados na silhuete, um estilete, um furador, um furador, cola bastão, tesoura, fita dupla face, fita de gorgurão, cola instantânea, cola bastão, algumas pérolas, pinça para artesanato, um boleador e um quadradinho, uma base de EVA para artesanato, um papel estampado de scrapbook. Como eu quero que cobre essa parte, eu vou cortar a minha folha de scrapbook em quatro. Então aqui ela tem... É... Se a gente vier aqui a medida, ó, ela tem 32,5 por 30,5, tá? Então nessa parte que tem 32,5 eu vou recortar ela na metade. Então aqui eu vou fazer a marcação, vou vim com a minha régua... Até o 16, tá? Que é a lateral da sacolinha. Então aqui dos dois lados... Coloco no 16 e passo o estilete. Tem que ser uma régua de metal porque senão você não consegue... É... Você acaba cortando a régua e acaba atrapalhando. Agora que você já tem esse como parâmetro e como medida, basta você colocar um em cima do outro, posicionar a régua na terminação do primeiro papel e fazer o recorte... Do segundo. Agora nós vamos cortar ele aqui... Um pouco... Agora nós vamos cortar ele bem na metade, porque esse comprimento ele não faz muita diferença, mas a largura faz porque tem que cobrir toda a lateral da sacolinha. Então aqui eu tenho 30,5, né? Então eu vou vir um pouco mais da metade, que seria do 15, né? Então eu vou um pouco mais da metade do 15 e a gente corta, tá? E aqui então nós vamos ter quadrados iguais, tá? Ó, exatamente iguais. Então, a lateral que tem 16 centímetros, a gente vai fazer o seguinte, então aqui ó, do 15 ao 25, 10, aqui eu tenho 30,5. Então a lateral que eu tenho 16 centímetros é essa, tá? Ó, 16 centímetros, pode confirmar aqui na sacolinha, ó. A lateral que eu tenho 16 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui em cima, vou pegar um, vou colocar aqui em cima, bem retinho, ó. E vou marcar aonde que tá o meu... Onde que inicia aqui, ó. A minha sacolinha, né? A alcinha da minha sacolinha, pra eu então poder fazer a entradinha aqui. Então, aqui ó, bem aqui é aonde inicia, e do lado de cá... Aqui ó, bem aqui. Eu só vou precisar fazer isso com o primeiro, porque agora com o furador... Agora com o furador eu vou fazer um furinho, bem aonde eu fiz a marcação. Ó. E vou fazer um corte. Retinho aqui e aqui. Então, aqui vocês podem ver, ó, que vai encaixar, ó. Encaixa aqui e encaixa aqui. Agora então, que a gente já fez o recorte da buzinha do palhaço, nós vamos passar cola bastão no verso. E aqui ó, observa que a gente utilizou essa faixa, né, pra aproveitar o espaço. Então, eu usei esse verso, né? Se eu fosse usar esse lado, talvez não desse pra aproveitar e fazer tantas. Que eu fiz quatro por folha de scrapbook. Mas, é... Às vezes você consegue já na estampa, porque você use esses dois centímetros aqui. Que isso ajuda bastante. Então, a economizar folha, né? Então, aqui ó... Eu vou passar cola bastão. Eu gosto bastante de trabalhar com a cola bastão. Que ela tem uma adesão boa. Mas, tem algumas colas que não tem essa adesão, tá? Então, faça alguns testes aí. Na sua casa. Porque tem umas que não colam. Elas soltam com facilidade. Essa aqui não. Essa aqui, minha filha, pode nem errar. Se errar, ela já cola errado. Então, primeiro eu vou enfiar aqui na alcinha, ó. Dos dois lados. Vou começar posicionando de cima. E aqui embaixo, nós vamos fazer a colocação... De uma fita de gorgurão. Pra fazer como se fosse um cinto. Eu vou usar também... A cola bastão pra fazer a fixação da fita dupla face. Da... Da fita de gorgurão. Eu já tentei com fita dupla face. Eu já tentei com cola quente. E assim... Eu acho que a que melhor tem resultado é a cola bastão, tá gente? Então, aqui ó... Eu vou medir aqui, ó... Pra que fique todos iguais, tá? Eu vou colocar cinco centímetros... Aqui, ó. Então, vai ficar um pouco acima... Da... Do papel, né? De baixo. Mas não tem problema. Mas, toma cuidado pra que todos fiquem iguais, né? Pra você, na hora que você for posicionar... Todos estarem no mesmo local. Aqui, eu vou fazer o arremate... Com a tesoura. Reserva uma tesoura pra você cortar só tecido... Porque aí, você vai ter um corte bom, tá vendo? Quando você usa uma tesoura pra várias coisas... Ele não corta bem, não. Aí, fica dando fiapo... Corta mal. Se for o caso, espera secar também... Pra poder fazer o arremate. Então, corta um... Um pedaço maior. Você acaba perdendo um pouco mais de fita, né? Mas, às vezes, corta um pedaço maior... É... E depois faz o arremate. Aqui, ó... Esse é o formato do laço que nós vamos utilizar. Eu recortei na silhuete, mas... Você consegue recortar perfeitamente a mão. Porque é um corte mais simples, tá? Eu vou deixar o molde... O link do molde aqui no box de descrições. Então, você vai usar duas partes. Por quê? Porque esse... Esse laço, ele vem assim em três. Ele ainda tem esse acabamento atrás. Só que esse acabamento nós não vamos utilizar. Você vai utilizar só essa parte maior e essa aqui. Com o auxílio de um lápis, você vai fazer assim, ó... Pra quebrar as fibras do papel e ele já ficar redondinho, tá? E vai passar cola aqui atrás, ó... Bem no centro... E vai posicionar, ó... Encontrando as duas pontas. Ah, Thaís, pode pôr uma por cima da outra? Pode, mas... Quanto mais você chega pra lateral, mais grossinho ele fica. E aí, ele vai aparecer na frente, sabe? Vai aparecer. Quem olha assim de frente, vai ver o papel de trás. Então, o ideal é que não, ó... É que você faça a colagem dos dois assim... E que quando você vire... Aqui, ó... Não dê pra ver, tá? O papel de trás. Então, aqui colou... E essa outra hastezinha menor... Nós vamos fazer o acabamento. Passa cola... Na parte da frente, você fixa bem centralizado... E faz, então, a dobradura pra trás. De um... Depois... O outro. E assim, então, ficou a gravatinha. Nós vamos passar a cola aqui atrás, então... No verso... E vamos fixar aqui no meio... Da sacolinha. Ó... Bem aqui entre as duas alças, tá? Vai por aqui... Agora, a gente vai começar a trabalhar com os botões. E como eu não vou usar botão de verdade, eu vou usar botão impresso... Eu vou fazer um trabalho aqui pra ele ficar um pouco abaulado, pra dar volume nesse botão, tá? Então, eu vou pegar ele aqui... Eu vou pegar a minha base de EVA... Um boleador mais grossinho, tá? Vou colocar ele virado de cabeça pra baixo, né? Com o lado da impressão pra baixo... E vou dar, olha... Uma curvadinha... Aqui, ó... Na borda... Desse papel. E aí, quando virar, ó... Ele vai ficar mais abaulado, tá? E isso vai dar uma profundidade aqui maior no desenho do que a gente deixar assim... Chapado. Então, eu vou fazer isso, ó... Na bordinha de todos eles, ó... Fazer assim, ó... Só ir rodando... Ó... Ele vai virando tipo... Se fosse uma tampinha, né? Ó... E ele vai ficar mais abauladinho... E vai dar um detalhezinho especial... Um acabamentozinho... Especial aí... Nessa sacolinha... E pra ficar ainda mais... É... Altinho... Eu vou finalizar ele aqui com a fita banana... Então, eu vou pegar a fita banana... Com a fita dupla face, então... Eu vou posicionar aqui... Centralizado, ó... E mais um... Como eu usei o amarelo e o azul... E são cores que eu já tô usando aqui na... Na sacolinha, né? Eu coloquei o azul no meio pra ele ficar longe da faixa azul... E coloquei o amarelo embaixo pra ficar longe do... Laço... Amarelo... A sacolinha, gente... Pode ser na cor que vocês acharem melhor... Né? Porque... Combina aí com a sua festa... Porque essa aqui é como se fosse a calça do palhaço... Então... Não faz muita diferença, tá? Agora, pra dar um toque especial... Um acabamento legal aqui na nossa... Na nossa sacolinha... Nós vamos fazer uma florzinha... Que aqui, no caso, eu recortei... No papel canson vermelho... Uma menorzinha no papel amarelo... E vamos utilizar também uma pérolazinha pra dar acabamento... Nessa florzinha, pra ela ficar bem arrebitadinha e dar um efeito volumoso... Nós vamos utilizar a pinça... Segurar aqui bem na beirada, ó... E fazer uma voltinha pra dentro... E assim, ela já deu uma arrebitadinha... Tá vendo, ó? Segura aqui na pontinha e, ó... Torce pra dentro... Isso também você pode fazer com o palitinho... Pra dar essa voltinha... Esse acabamentozinho assim... E... Também você consegue resolver e fazer com outra... Que não seja a pinça... Caso você não tenha, tá bom? Então, ó... A vermelhinha já tá, assim, toda arrebitada... A gente vai repetir o mesmo processo com a amarelinha... Então, ó... Põe bem na pontinha e viro... Coloquei esse dedo em cima pra me ajudar a rodar a pontinha... Porque quando eu pego, eu não pego na pontinha... Então, ó... Eu puxo com esse dedo e já aproveito e faço a volta... Ó... Puxo com esse dedo, aproveito e... Faço a volta... E assim, então, ela já tá bem arrebitadinha... Agora, eu vou colar aqui com cola... Instantânea... Coloco um pinguinho aqui no centro... Não precisa ser muito, senão encharca o papel e acaba que eu não colo nada, tá? Então, ó... Coloco aqui um pinguinho no centro, seguro... Coloco mais um pinguinho... E vou colar, então, a pérolazinha... Essa daqui que eu tô utilizando... Ela é de 5 milímetros... De 10 milímetros, quer dizer, tá, gente? Ela é bem grandinha... Então, ela ocupa aqui um espaço bom do meio da pérola... Porque se fosse menor, não... Não ocuparia... Não preencheria... Porque a flor, ela é bem grandinha, ó... Se a gente for ver... Ela aqui, com as beiradas encurvadas... Ela tem quase 5 centímetros... Então, a pérola tem que ser bem grande, né? Pra ocupar esse espaço... Aqui, então, a nossa florzinha está pronta... Eu vou colar aqui atrás com cola bastão mesmo... Tá? Ó... Vou passar aqui no verso... Molha bem de cola bastão... E vou pôr aqui no cantinho... Nesse cantinho de cá, um pouquinho em cima... Pra ficar bem padrãozinho... Duas pétalas viradinhas pra baixo... Um pouquinho acima da fita... No canto esquerdo... Assim, eu fiz todas as outras sacolinhas... Então, acaba que a gente tem um padrão... E assim, então, ficou a nossa sacolinha... Pro tema circo ou palhaço... Palhaço, patati, patatá... Palhaços e outras festas... Que possam ser adaptadas... Então, é isso, pessoal... Espero que vocês tenham gostado... Eu fiquei muito feliz com o resultado... Da sacolinha... Tá? Eu acho que vai ser um... Um mimozinho a mais na festa... E como que eu uso as sacolinhas? Eu não gosto de fazer saquinhos surpresas... Eu não faço nas festas saquinhos surpresas... Pode até ser que eu um dia faça... Tá? Pode até ser que eu... Nas festas, né? Porque ainda vão vir muitas... Eu faça saquinhos surpresas... Por quê? Eu acho que já tem tanto doce na mesa... A gente... Eu vou dar uma caixinha com doce... Para as crianças no final... E ainda mais uma sacolinha... Essa sacolinha... Como é que eu faço? Depois do parabéns... Depois que todo mundo já atacou a mesa... Já pegou aquilo que gostaria de pegar na mesa... Para que a pessoa não saia... Porque a gente faz muito personalizado, né? E eu gosto de fazer bastante... Para que a pessoa não saia com a mão toda cheia... Ou enfie dentro da bolsa e amassague de qualquer jeito... Eu distribuo a sacolinha logo depois do parabéns... Então o pessoal vai na mesa... Pega os personalizados... O que gostou... Volta para a mesa para sentar... Dali uns 10 minutos mais ou menos... A moça do salão passa distribuindo a sacolinha por mesa... Então vai mais ou menos 3 sacolinhas por mesa... Que seria ali por família... Que eu acho que é um número interessante... Que é um número bacana... Entendeu? Então... Eu acho que dessa maneira fica bacana... Por quê? Se você der a sacolinha antes... O pessoal não tem muita noção não... Eles vão fazer a feira na sua mesa... Então eles vão com a sacolinha... Jogando tudo dentro da sacolinha... E você dando depois... É para ela guardar... Para aquelas pessoas guardarem o que eles já pegaram na mesa... E aí vai favorecer... Isso é o mínimo para o seu convidado... Para que ele possa guardar aquilo ali... De forma mais eficaz... Algumas pessoas também gostam de levar docinhos... E tudo mais... E a sacolinha também ajuda nisso... Então espero que vocês tenham gostado... Não esqueça de acompanhar o canal... Deixar o seu comentário sobre o que você está achando... Se inscrever... E até os próximos vídeos... Um beijo e até mais!